Gente, olha só, fazendo tapioca. Gente, vocês vão comprar o saquinho de tapioca. Coloca a frigideira aquecendo. Depois vai jogando um pouco na frigideira e vai espalhando. Tem gente que gosta de mais fininha, tem gente que gosta de mais grossa. Você vai espalhando, tem que tá tudo juntinho, ó. Pra ela grudar. E aí você vai deixar um tempinho. Até a bordinha dela começar lá a ficar crocante lá, mais durinha. Ainda tá venhando, ainda tá soltando, ó. Então, ainda não tá pronto pra virar. Vou mostrar pra vocês aqui qual que é a tapioca. A tapioca aqui, ó, é dessa marca, tá? Mas vocês podem comprar da marca que vocês quiserem. Rechear com recheio, o que vocês quiserem. Tanto salgado como doce. A gente vai fazer doce. A gente vai fazer doce de leite. A gente comprou isso aqui no mercado, ó. Uma delícia, que eu mais gosto de doce de leite. A gente também faz aqui em casa sempre de goiabada. Com leite condensado, né? De qualquer marca também. Olha ali, gente. Vocês podem colocar Nutella com morango. Vocês podem colocar o que vocês quiserem de recheio. Até doce de banana também fica uma delícia. Aqui em casa acabou Nutella. Senão eu ia fazer pra vocês verem de Nutella. Mas também fica muito gostosa. Ó, aí tá ali até agora. Tá vendo? Olha lá. A gordinha começou a ficar durinha. Não tá desmachando. Você vai espalhando. Olha como tá ficando bonita, gente. Essa frigideira é grandona. Tá? Dependendo. Você pode cortá-la até no meio. Se a frigideira for bem grande. Ou comer ela inteira mesmo. Tão vendo que a bordinha agora, ó? Tá ficando torradinha, ó. Ó, tá grudadinha. Ó, agora tá no ponto de virar. Acabou de virar. Deixa ela do outro lado. Também ficar igual esse lado, tá? Tem algumas marcas, gente, que não é boa. Tem umas marcas que fica... Ela fica borrachuda. Essa daqui eu nunca testei, não. Teve algumas aqui em casa que ficou boas. E algumas que eu não gostei. Então, quando você for comprar... De preferência, compra a mais cara. Porque, às vezes, as mais baratas não são muito boas, né? De marcas mais conhecidas. Ó, aí você vai ter que esperar, ó. Gente, ó, agora já vai poder tirar. Tem que ter cuidado pra não queimar, tá? Tem que sempre tá olhando por baixo, se ela não tá queimando. Agora ela já tá boa, ó. Quando a beiradinha dela aqui tá bem, já adorou de mim aqui já, ó. Você vai olhando. Agora, ó. Vamos colocar doce de leite. É uma delícia com doce de leite, gente. Gente, a gente já vai passando bastante doce de leite. Fica uma delícia. Se vocês for fazer a de goiabado, não coloca muito, senão fica um gelativo. Mas com doce de leite não fica, gente. Fica nosso. Quanto mais você colocar, mais gostosa fica, tá? Aí você tem que deixar um tempinho lá, mesmo. Cuidado só pra não queimar. Porque senão a massa fica crua. Essa massa ainda tava meio crua. Aumentou um pouquinho o fogo. Cuidado pra não queimar. Essa massa parece que eu vou experimentar um pedacinho, porque eu nunca comi dessa. E ela tá macia. Ela não tá borrachuda. E ela não tá ficando dura, né? Esperar depois de pronto pra experimentar. Aí você vai fechando. Você pode enrolar ela ou fechar ela no meio. Você coloca ela no prato, ó. Agora vai fazer a segunda. Então pode jogar um leite no isso aí. Gente, aqui em casa à noite, sempre quando meu marido chega, ele que faz. E eu tô filmando aqui no celular, né? Fica muito bom, tá? Sempre quando ele tá em casa, ele faz de noite pra gente comer. Que eu gosto aqui em casa de comer muito a tapioca de noite. E também cuscuz. Vou gravar um vídeo aí. Próxima vez ele fazendo cuscuz recheado com queijo, com linguiça, presunto. Hum, com ovinho, gente. Muito bom na manteiga. Ó, agora vai ser o mesmo procedimento da outra, tá? E depois que estiver pronto, a gente vai jogar o leite moça por cima. E tem a com a goiabada também, que você pode fazer. E depois picar pedacinhos fininhos da goiabada, colocar ali por cima. E fechar. Deixa eu tapioca. Se você quiser salgada, você faz com o recheio salgado que você tiver aí. Carne moída. O que tiver aí, você coloca na sua tapioca aí. Em casa a gente faz mais é doce, né? Queijo, presunto. Pode colocar o que tiver aí na casa de vocês. Que vocês queiram rechear a tapioca de vocês, ó. Olha só, vocês têm que esperar ela ficar bem torradinha aqui nas beiradinhas. Com a colher vocês vão fazer assim, se ela não tá esfarelando, soltando, porque senão vai quebrar a sua tapioca. Então, ela tem que tá toda grudadinha nas beiradas, tudo pra você virar. Senão ela vai quebrar, tá? A primeira do meu marido até deu uma quebradinha na beirada, tá? Então, tem que esperar bem ela grudar mesmo. Mas aí você tem que estar sempre olhando de baixo. O fogo mais baixo, aumenta baixo, pra poder não queimar. Agora, cortamos aquela tapioca grande que a gente fez, ó. Tá fazendo a outra lá no fogo, olha. De leite. Essa daqui é de doce de leite, né? Olha só, gente. Nossa, que delícia, hein? Vamos experimentar ver se é boa. Pega aí pra você. Gente, muito boa. Hum, uma delícia. Gente, olha só a segunda tapioca. Agora jogando leite condensado. Gente, a gente não vai fazer hoje com doce de goiaba. Tá? Com aquela goiabada a gente não vai fazer. Por quê? A gente já fez essas daqui. E a gente prefere mais a de leite condensado e a de doce de leite, tá? Então, vamos jogar aqui, ó. Agora vai espalhar. Uma delícia, né? Muito bom. Também vocês podem fazer brigadeiro, beijinho e colocar. Vai enrolando. Ou coloca no meio. Olha lá, meu maldito coloca lá e depois a gente pega e corta em pedacinhos. É isso aí, gente. Se gostar e se inscreve no canal, dá um joinha no canal. Tchau. Tchau.